E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez o normalzinho da manhã para nós. Ai, Zerbis, eu não sabia que você já estava fazendo. Já estou aqui. Bom dia para vocês. Não se esqueçam de manhã, todo de manhã, domingo, não, todo de manhã, normalzinho para nós, jogando de uma lane. Ai, Zerbis, com quem você vai jogar? Não sei. Bota aí nos comentários para eu saber com quem vocês querem que eu jogue por aí que eu estou vendo. Me falaram para jogar de Jayce. Ah, eu queria jogar Jayce top, mas só sobrou mid, e mid tem um galho, então eu pensei, pô, galho tem bastante resistência mágica. E se eu pegasse o Jayce? Eu queria jogar de Zerbis, mas eu acabei banindo, eu mesmo bani ele. Mid aprendia muitas coisas com seus vídeos, coração. Então vamos lá, né? Galeão, galeão já vai começar no tiro mesmo, velho. Vai ter erro, não. Ai, cacete. Para. A Jayce é um campeão bem legal para ganhar troca, ainda mais que o World game dele é muito forte, né? Você tem duas skills, né? Você já começa com duas skills, você tem uma passiva legal para ganhar troca, você tem range, você é melee, você tem desengage, você só não tem gap close. Aí na verdade ainda tem, né? Com o Q, então eu posso fazer isso aqui, ó. Vou dar só um migué para vocês verem. Vou sair daqui para não tomar a guaribagem fatal, mas eu posso dar um Qzinho aqui. Não pegou, tudo bem, a vida é assim mesmo, né? Mas então, a passiva dele é quando você troca de arma... Oh, que nice! Quando você troca de arma, seu primeiro ataque básico no inimigo, ele tem um efeito. Por exemplo, quando você troca do martelo para o canhão, o seu primeiro tiro do canhão ali, ele vai diminuir a resistência mágica e armadura do inimigo. Acho que é a resistência armadura, né? É isso mesmo. Em 10% por 5 segundos. Já o martelo, você dá o primeiro hit, vai dar um dano extra. Então é interessante você sempre que trocar de arma, você dá uma guaribada no cara. E se ele vier, maluco, toma a chibata. Primeiro que eu peguei com ele foi o Q, que na forma de canhão, ele dá um tirão bem da hora. Faltou só uma miradinha certa ali. Mas já dei boa. Só o D-T-T-T-S. Se ele vir farmar ali, a gente, ó... Dá uma guaribagem boa. Lembrando que o Jace, ele dá muito dano físico, então é ótimo se você jogar contra o galho, né? Nesse caso aí, se o galho tá ali, você pode dar uma guaribada nele pesada. Porque ele tem bastante shield de resistência mágica. Porém, opa, seu dano é físico, você fica felizão. Só tinha que farmar um pouco mais, ele tá com 12 de farm, eu tô com 12 também. Mas eu tenho até mais minion pra farmar do que ele, né? Mas então, o segundo skill que eu peguei com ele foi o E. O E, quando você ativa na forma de canhão, ele deixa um portalzinho ali. Os aliados recebem velocidade de movimento e tem um dano que amplifica... Opa! Ah, mentira que eu não tinha mana pra dar uma coisa nele. Ele tá no incendiar, eu também tô, então... O que eu vou fazer é o seguinte... Vou adiantar aqui. Mas então, o que eu ia falar com vocês? O E dele quando você... Ah, mentira que eu perdi esse minion, velho. Quando você... Ah, dois minion, não! Vai, 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 vai! Pronto. Ah, vou dar um Bzão também, porque senão eu vou acabar perdendo muito mais. Ah, então... É catapa, velho. Eu vou ter que dar uma guaribada aqui também. Só pra eu poder me adiantar aqui, eu volto na base depois. Porque eu não posso perder essa catapa não pra ele. Ele vai querer me startar, eu acho. Ah, ele vai me dar bastante poke, mas eu acho que eu consigo me virar. Na real, eu só precisava mesmo... Opa! Vamos perder essa catapa, ok. Eu tô feliz. Ah, dá um shoot aqui pra gente não perder esse aqui também. Agora eu vou embora. Ah, ele voltou com o quê? Voltou com... Opa! Uma bota! Ok, eu tô com 24 de farm, ele tá com 15. Ah... Vamos embora. 800 de ouro dá pra gente fazer um pouco mais de damage. Ah, o Jayce agora você não faz mais. Ainda mais build, né? Você não faz mais aquela... Aquela build de mana, regen, coisa. Ainda mais que eu vou ter o blue, né? Eu espero ter o blue. E a gente fica de boa. Ah, mas então... Dano mágico ou dano físico, dá pra guaribar bem ele. Ah, passiva do negócio, tira as paradas. Mas vamos lá. Na forma de canhão, que é um tirão, o W ativa... Te dá velocidade de movimento pros seus três próximos ataques e te dá uma bonificação de dano. Ah, te diminui um pouco de dano, perdão. Mas, ah, ele com o tempo vai aumentando e vale mais a pena depois, né? O E dele é o canhãozinho. A paradinha lá, o ultimate troca na forma de canhão, que ele dá um pulão no inimigo. Ah, o W ele fica com esse raiozinho do lado, dando um dano mágico. O segundo. E o mais legal é que... Oxi. Ah, mas então, o mais legal é que você... Seu ataque básico ele recupera mana, né, velho? Com o W, então isso é bem da hora. Você pode ficar dando um ataque básico ali que vai recuperar um pouco de mana pra você. Ah, vou usar skill aqui, já que a gente já matou ele. Pra poder adiantar minha lane. Ai, droga, eu perdi. A gente vai só aqui pra não perder. E a gente vai upar agora o E, porque o E na forma de martelo, ele dá muito bom. E é dano baseado na... Ah, vou tentar dar um roguinho ali embaixo, né. Vou ficar trocando de arma pra poder ganhar esse move speed, né. Quando você... Oxi, ela ficou ali. Que louca. Não deu tempo de eu chegar. Tudo bem. Ok, a calma ali é de fazer o dragon. Eu vou deixar uma pink aqui. Essa pink ali, ela é muito difícil de tirar. Assim, demora... Na verdade, ela dura um pouco. Porque, geralmente, ninguém checa esse mato aqui no começo. Então, é muito interessante você deixar o arzinho ali. Daqui a pouco tem blue. Eu queria muito avançar lane. Mas, se eu for... A gente não consegue fazer esse dragão rápido. Acho que ele não vai não. Se ver, acho que ele não vai. Dois! Eu não vou na base ainda. Eu vou ficar aqui de trás. Mas, eu tô com blue. Dá pra eu... Ficar um pouco de boa, né. Entre aspas. Muito graças. Porque eu consigo fazer esse dragão. Me avançar um pouco na lane. Ah, eu podia ter esperado. Podia ter esperado de ser um hitzinho ali. Pra eu ficar mais tranquilo. Ok. O galho, ele não atravessa a parede. Então, você pode ficar tranquilo quando você for guardar assim, desse jeito. Pra não dar tão hit assim. Ficar dando um ataque básico normal. Torcer pra que ele não venha. Se ele vier pra cima. Ele vai sempre fazer isso ali. Não tem range. Suficiente pra... Pra te dar uma guaribada pesada, tá ligado? Pra te dar dano. Pra você ficar ligado. Se você conseguir sair do range desse Q. Você provavelmente não vai tomar o... O... O ultra skill dele. Então... É bem de boa. Caraca, melhor problema é que esse Q dele... Ô, skillzinha pra machucar, hein, velho. Porque também, acho que eles fizeram isso por causa da ultimate dele. Porque ele não consegue se virar tão bem sozinho. Sem a ult. Então... Eles compensaram o dano da ult. Que você é bem... A ult, na real. Que você é bem necessária. Pra você fazer... Fazer play, né. Eles compensaram isso com... Com esse dano absurdo do Q. Não quero acerta ele. Eu quero só farmar mesmo. Fico bem tranquilo. Queria também tirar essa pink ali. Mas eu acho que eu vou tomar uma barimbada legal. Ou não. Ele não parou pra tirar. Então, vamos só continuar no pouco aqui. Farmando o que der. E ficando bem safe, né, velho. A gente não precisa sair pra matar ele. A gente tá com vantagem no farm. Na verdade, nem tá com vantagem no farm. Mas a gente tá com o blue, tacum, a kill. Acabou de fazer o dragão. Não tem pra que tretar, tá ligado? Deixa ele vir pra cima se ele quiser. Se ele vier pra cima, eu vou deixar o martelo pronto, né. Pra dar aquele empurrãozinho nele. Pra evitar da gente se lascar. Porque eu tô com espada de dorante. Não dá pra gente, inclusive, dar bastante dano. Se eu conseguir tirar um pouco de vida dele, eu ia ficar mais tranquilo. Quando ele for farmar ali, eu dou o tirão. Não consegui pegar aqui o mais. Não vou pra cima também não. 2k de ouro, dá pra fazer o quê? Agora a gente consegue fazer um em humus. Fazer um pouco mais de penetração, um pouco de CDR. E humus fica bem legal pro Jayce, porque você consegue um pouco de mobilidade, né. Pra ir pra cima, pra dar uma guaribada pesada no cara. A vida se botar que tem. E aí você vai na guaribagem, né. Ah, comprei uma pink, vou deixá-la aqui. Eu acho que vou deixar essa pink aqui. Se bem que a minha pink tá aqui ainda. O que eu falei pra vocês demora muito pra tirar essa ward ali. A ward que ela dura bastante. Eu acho que eles estão sem jungle. E eles não tiraram a parada. Ou então o jungle deles tá muito perdido no jogo, velho. Porque agora que eu vi. Não tá aparecendo no lugar nenhum. Olha só, chegando aqui. Passou pela ward e não viu. Passou pela ward. Passou pela ward e não viu. Passou pela ward. Passou pelo scriptures. Passou pela ward. Passou pela ward. Passou pela ward. Olha o tempo que ele perdeu. Ele nem conseguiu fazer nada ali. Eu intimidarei nosso caminho. Ah, mentira, que eu ativei esse negócio. Transformação complexa. Ok, ganhei a troca. Deixa eu só dar um. Só fingir que eu vou pra lá. Posso dar um Q nele com mais skills. O que é isso? O que é isso? Ai, lamenta mesmo. Gostar da minha pleta pra sair dessa aqui. Que essa que era a skill complicada. Tá de boa. Ele chegou. Acabou de humanizar os tomamentos. Vou tentar pegar meu... Meu tirinho ali. Se eu conseguir dar um tirinho nele, eu tô feliz. Só que eu preciso de muita mana pra poder dar o tirinho. Mas eu acho que até um Qzinho meu normal matava ele. Eu preciso muito de mana pra poder fazer isso. Na verdade eu preciso de muita mana. Não muito de mana. Eu preciso de muita mana. Deixar a ward aqui mesmo. Não tirar aquela dali. Ah, o Jayce tá meio sumido. O Jayce não. Uma coisa ali. Preciso de um pouquinho. Oxi. Só ir andando devagarzinho. Não preciso tretar. Ah, ele deu mole. Ele veio pra cima. Não conseguiu desviar do Q. Do galho, né? É um Q que é bem bosta na real. Eu não curti muito. Ah, por que mais seja um skill que ela tem um CC bom. Que ela dê bastante dano. Uh, do seu lado. Tava na treta, meu filho. Me perguntou. Minha vida é assim mesmo. Transformação completa. Na real, eu tinha que ir na base primeiro. Depois eu voltava pra ajudar esse cara. Cadê bom? Transformação completa. O inimigo foi eliminado. Não, 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 não. Eu mato. Ah! Matei Rollish. Já achei que eu ia morrer com esse blue, velho. Tá afidado. Ah, vamos lá. 2-0-1. O Graves ainda não apareceu. Acho que ele tá realmente na merda ali. Ah, fechar em 1 aqui. Fazer um botinho de CDR, talvez. Pode ser. Que eu já vou pra 30% de CDR. Um pouco mais de mobility. Ah, vou comprar um Apinski. Vou esperar pra comprar um potinho. Também eu vou com um pote. Eu adoro sair com um pote, velho. Tá isso aqui no 1. Isso aqui no 2. E vamos seguir. Ah... Tá, a Thalia tá com duas skills. Gangplank tá bem forte. Acho que é por isso também que eles não deram Surrender ainda. Ou não cogitaram o Remake ali atrás. Mas isso pode ser bem chato pra eles. Porque tipo... Agora... Nesse momento do jogo... Eles estão bem na merda. Chegou pistola ali. Noice! Ah, não sei se vale a pena fazer. Transformação completa. Entrei e saí, e ainda matei ele, e ainda vou roubar esse blue, não entendi algo mesmo. Caraca velho, esse é, dá muito dano, esse é doido, oi skill para dar damage é essa aqui, acho que vou fazer uma 30. Essa aqui tem uma pena destruir você. Não, não, não vou acordar. Você vai destruir pelaってira. Não vou dar uma empieza, mas eu não vou fazer ela. Ficar com um aralto aqui, tá de boa. 176 de ouro, vamos embora pra Trent. Acho que Trent vai ser legal, né? Vamos fazer, vamos fazer essa merda. Aqui eu vou dar um pouco mais de dano quando eu for dar um burst, né, velho. Meu Q, meu auto-ataque quando eu der um Q do martelo, ele der um ataque logo depois. Vai dar bem dano. Bem... Bem pesado, na real. Vamos voltar mid, né? Seguir caminho aqui e ver o que a gente acha. Infelizmente, eu acho que o jungle deles caiu mesmo e não tem o que fazer, né, velho. Mas tá bom, tipo, meu jungle, até que ele fez bastante aqui no mid, então... Esse vídeo ficou tão bom, né? Mas dá pra mostrar, dá pra mostrar direito. Eu dei esse tempo, ó, lá, dei mais boa. Olha a maldade. Que nojento, velho. Tava aqui ainda. Que nojento, velho. Mentira, que ele segurou. Eu vou lá em cima, velho. Bora. Ah, brigado, Lu. O Lee se foi executado ali atrás, velho. Holy cacete de clã. Quase que deu muito ruim aqui, mas dá pra matá-lo. O Lee salvou muito raio. Muito de boinha. Foi nice. Vamos embora. Não vou ficar não, porque se ficar vai dar tão ruim isso aqui. O galho vem na ult. Eeeh, toma ult do outro. Eeeh, toma ult de lá e cai, a gente se lasca. Senhoras balinhas, 1.300 de ouro. Ah, dá pra fazer isso aqui. Se eu tivesse com isso aqui, eu tinha matado aquele cara bem antes. Ah, faz um pouco de velocidade de ataque e vamos embora. Já tem blood ou não. Olhos alinhados. Caraca, eu ganho o dano disso, velho. Ridico. De tão bom. Aí não deu, né, velho. Ai. Não era pra ele ter bicado ela, velho. Aquela bicuda ali me ferrou bastante. Ah, foi embora. Que bonito. Ok. Morri pro GP ali, mas tá doido. O gatinho me atacou. Eita luz, hein. Detalhe, não tem nem pra ver. Porque a Lulu tá sem host, mas conseguiu segurar bem. Ah, dá tempo de eu chegar ainda pra eu fazer uma play ali. Eu vou conseguir matar os caras. Eu preciso de um pouco mais de penetração. Eu tô com um item de letalidade, né. Eu vou até ultimar minha uma aqui. Porque 40 segundos é o tempo de eu chegar na lei. O tempo de voltar, tá ligado? Dá pra eu sair bem de boinha. Ah, os 40 segundos deve ser o tempo de eu começar outra treta, né. Vamos embora. Olha, ele já tá tretão, né. Vai morrer os dois. Vai morrer os dois. Dá um speed pra mim! So close! Era o esperado, né. Que a gente ia vir. Até porque a gente deve ter passado por nos três guardas ali. Canhão alinhado! Canhão alinhado! Eu vou conseguir dar quase 400 de dano nele com o meu E. Transformação completa, para o alvo, para o alto não, para o balinha, está bem boa, a gente vê isso foi um bom pique para esse jogo, e o galho não consegue counterar ele tanto, to ligado. Para o alvo, para o alvo, piquei para o alvo... Para o alvo, para o alvo, para o alvo, para o alvo e para o alvo. Força do alvo... Mas ainda não questão de alvo, temos acesso ao alvo. O alvo, para o alvo, para o alvo, para o alvo e para o alvo. Capítulo 1, para o alvo... E, por favor, é um bom pique para a alvo. Ele tá muito forte. Eu digo muito forte, é muito forte mesmo! O maluco tá com 7 kills, tá tão forte quanto eu. Se bate eu tô até mais, tá ligado? Ok, consegui matar ele ainda. Felizão. Daqui a pouco, opa, tem treta ali. Diz eu vou tentar... Vamos acertar ela junto. Dá pra tentar uma play! Eita, poxa, acho que foi atrás. Vamos dar ali pra fazer merda assim. Mas é bom, não deu ruim não. Vamos embora. Com o dragão ali, a gente acabou de fazer outra torre. Um inibidor. A gente tá com bastante gold, não adianta ficar não. Eu vou deixar ela morrer sozinho. Eu não tô a fim de morrer agora. Vamos fazer um negócio assim pra dar um pouco mais de penetração. Um pouco mais de dano também. Canhão calibrado. Ok, 20 segundos você tem blue, vou fazer esse red e depois eu desço. Deu tempo certo? Sua equipe destruiu. Eita. Falei bola lá. Ih, morreu ele sem. Holy shit. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá que sem mim o time não consegue fazer nada. Aqui não tem muito o que fazer não. É só a gente continuar forçando as outras lanes. Tem uma T2 pra levar, a T2 do top. Mas já tá caindo. Acho que os próprios minions mesmo conseguem levar ela de boa. Dá um miguezão aqui. Não quer nada. Ah, mentira que ela tinha cura ainda. Ah, essa cura desgraçada. Ah, eu demorei pra combar. Se eu tivesse combado um pouco mais rápido, eu tinha matado ela. Só que eu demorei pra dar meu E. E aí, ferrou a play todinha. Ok. Ah, dá pra fazer agora uma espada BF pra dar base dan. Base dan. Mata nobre. Ele tá muito forte, só sai. Tá com dois levels na frente. Ele vai dar um... Nossa, agora tomou. Agora mata. Nossa, ele errou o quê? Holy shit. Quase que ele faleceu. Socorro. Quase que ele rodou, velho. É, acho que se o Graves estivesse aqui pra esse game, eu acho que o jogo tinha sido um pouco diferente. Porque 25 minutos de jogo a gente não conseguiu levar. E dali... É... Acabou perdendo uma lane ali pro... Pro GP normal. E dali é um campeão bem frágil, né? Pra jogar. Então você tem que crescer bastante se não cresce. Ainda mais fazendo uma D tank, tá ligado? Que não faz mais, tá ligado? Eu iluminarei nosso caminho. Hummm... Mta. Ganhar um alinhado. Transformação completa. Eita. O cara tá tretando ali. O certo iria levar top mesmo. Ai, no top. Mano, fake game. Nossa, ele tentava matar os dois. Oxe, conseguiu matar ele. Já tava ali mesmo pra morrer Nem que acabou o jogo Caraca, o cara tava online, velho Como assim? Não foi trollagem mesmo Mas bem que deu seu render com 3, vai Tá bom, né? Bom, esse foi mais um vídeo de Liga Flash Espero que vocês tenham curtido Jace É um campeão bem da hora de jogar Muito da hora, muito maneiro E muito legal no mid Contra um galho melhor ainda Porque o galho é mais forte Contra campeões que tem dano mágico Devido a ele ser um campeão anti-mago Um pouco mais de resistência mágica e tal Dei a sorte de ele sim Me dar uns ganksinho legal ali também Que me ajudaram bastante na lane phase E isso fez a gente conseguir ganhar o jogo de boa Espero que tenham curtido mais um vídeo Se você gostou não esquece de deixar seu like Espero vocês amanhã de manhã Para mais um normalzinho Para mais um normalzinho Não esquece de deixar o like aí E também de vir mais tarde à noite À noite tem uma partida ranqueada da bolagem pra vocês Lembrando que 9 da manhã, vídeo do normal gaming 7 da noite, vídeo de partidas ranqueolas da bolagem Beleza? Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Oi Oi